Música Ninguém vai esquecer Agita meu anjo, agita bebê Qual é o grito da favela que ninguém vai esquecer Agita meu anjo, agita bebê E os flashs até se ligam Cê sabe que você é um ramelão Porque encontrando nessa batalha da liga de estrela É uma constelação Mas chego na batida pra te mostrar Que na batada cê sabe que o doc sempre aqui Vai na batida Improvisando até que freestyle se torne uma modalidade lá nas olimpiadas Mas cê sabe que o bagulho é doido E quando eu mando papo a ideia até transborda Se eu for rimar nas olimpiadas contra o japonês Nenhum jurado lá vai me roubar Mas olha só, esse é o papo mano e é o seguinte Eu vim aqui não foi pra ser estrela Nem pra ser astro Eu tô de astro na BR-120 O bagulho é doido Presta atenção Essa é a verdade Aqui não se desfama E os cara quer ser astro Estrela na quebrada Eu quero calçada na quebrada Sem calçada da fama Hoje eu te difamo O bagulho é doido Essa batalha eu ganho Presta atenção Bicudo do coturno É os menor roubando os anéis de Saturno É, os anéis de Saturno Cê sabe que na batalha agora cê leva um cote Eu não vim pra ser astro mas na rima eu te mato É igual no astro world Te piso igual Travis Scott Mas tá suave mano que cê vai embora Porque cê sabe na batalha cê pode implorar Porque entende na verdade que é o que eu tenho pra falar Cê acha que vai sair sorrindo mas vai chorar Mas olha só se eu chorar Presta atenção Por isso na batalha irmãozinho cê passa vecha Cê tá pagando pau pra gringo Cê é o Travis Scott Se fudeu que cê bateu foi com as trevas Ai, eu bati com as trevas Mas na verdade eu citei só um acontecimento Porque na verdade se o cara chegou a fazer um show BR ou gringo é com merecimento Mas você não entende nada disso Porque cê sabe que agora que eu vou te falar Na moral, tô rimando aqui no terminal O show vai ser meu lá no Blend Festival Cê jurou que falou de um acontecimento Mas na batalha eu vim ser verdadeiro Cê falou que pisotearam no show do gringo Por que que não lembrou do pisoteamento no Rio de Janeiro? Ai, pisoteamento no Rio de Janeiro Na verdade cê sabe que aqui tá tudo normal É que o pisoteamento no Brasil é diferente Não é por acidente, é por ação policial Uuuuuuuuuuuu Nessa pista, na verdade mano você tá aqui Rolar no tanque é que o doc anima a batalhar aqui Como se fosse até um baile funk E olha só, presta atenção Essa é a verdade e hoje cê passa a veste É claro que os cana tá aqui pisoteando O mar tu sai voado Porque no baile tu no cola e tua mãe não deixa O bagulho é doido, hoje eu quero ver Certeza que eu mando salve pros meus privetes Bem-vinda ao distrito do Mingueira Na expansão é igualzinho os baile da 17 Aê, 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 barulho pro primeiro round família Uuuuuuuu Merece mais pô, os moleque tá rimando pra caralho Barulho pro primeiro round família Uuuuuuuu Nada está perdido Aê, irmão, puxa o do playboy sem celular E aí família geral com a mão pra cima aí ó Só quem não é playboy que vai levantar a mão Os playboy vai ficar com a mão abaixada Levanta girado Sim ó, 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 ó O playboy veio pra quebrada E voltou sem celular Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu fui lá feirar do rolo E peguei para vender Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tu falou que quer ir pro blend Mas olha só Aqui esse é o improvisado Não vai ver o show do Felipe Rett No máximo esse Felipe é de lombrado E aí pega a visão Essa é a forma, a minha forma de expressão Por isso hoje aí eu Doctor eu te mato na improvisação O beat vira e eu tô o caminho Certeza mano aqui que é de coração Cê vai pra ouvir o Felipe Rett Eu tava ouvindo Era o boladão Eu só vou Se for pra rimar E você tá aqui Já padece do teu salto Mas o Felipe Rett Vê que eu tô lá Ele vai falar Cara, não tem coragem de subir no palco Depois do show Na verdade cê sabe que agora A gente tá mandando um detalhe É que a arte não é escrita É de rap só com punchline Rap com punchline Eu te explico a parada É que os moleque é meio conturbado Por isso que a arte da rima é abstrata Hoje eu te trago Eu te trago igual Eu traguei um cigarro Cê vai virar fumaça Aí doctor vai cair pelo ralo Arte abstrata E minha arte vai ser colocada numa amostra cultural Cê não sabe porque valoriza Hoje eu te explico e você passou mal É porque o indiferente na sociedade É tratado como um original Por isso mano É a verdade Por isso aqui eu mostro o meu progresso O beat atrapalha e a ordem é seu sucesso Beat atrapalha, não sei o que Você tá aqui e te mando pra vala Na verdade mano cê sabe que agora Eu te mando pra val rala Na verdade mano cê falou que cê é valorizado E agora na batalha eu vou ter que te bater Eu entendo até você ser super valorizado Que hoje em dia os caras compram NFT É dessa forma meu mano Certeza que hoje eu encaixo no clap É os bandidão de NFT Que só é bandido atrás da internet O bagulho é doido, presta atenção E hoje eu vim matar os falsos ativistas Pega o NFT do hip hop Pra ver se hoje ele valoriza É, pra ver se valoriza Na verdade cê sabe que aqui a rima cê persegue Eu vi os caras comprando NFT Eu cliquei no botão direito e baixei o JPEG Tá só pegar até atalho Porque cê sabe que aqui eu dou até trabalho Na verdade mano cê sabe que você tá improvisando Mas cê esqueceu de ler o cabeçalho Barulho pra batalha Quem acha que finalizando esse round Merece levar o Doc, teu barulho e mão pra cima Quem acha que começando esse round Merece levar o Indy, barulho e mão pra cima Indy Doc Girados 3, 2, 1 Os dois no Doc, barulho pro Indy aí Tchau 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 Tchau